Desce, encaixa, sobe, encaixa E vai descendo, vai subindo, vai jogando, novinha E vai subindo, vai subindo, vai jogando, vai subindo, vai descendo, novinha Joga menina pra mim, que eu tô afim, vem no vai, vem, vai encaixa em mim Joga novinha pra mim, que eu tô afim, vem no vai, vem, vai encaixa em mim Vai frente, relaxa, menina da nada Vai frente, relaxa, menina da nada E vai subindo, vai subindo, vai jogando, vai descendo, vai subindo, novinha E vai subindo, vai subindo, vai jogando, vai descendo, vai subindo, novinha Joga novinha pra mim, que eu tô afim, vem no vai, vem, vai encaixa em mim Joga novinha pra mim, que eu tô afim, vem no vai, vem, vai encaixa em mim Vai prende, relaxa, novinha safada Vai prende, relaxa, novinha da nada Desce, encaixa, sobe, encaixa Safada E vai descendo, vai subindo, vai jogando novinha E vai subindo, vai subindo, vai jogando, vai subindo, vai descendo novinha Joga menina pra mim, que eu tô afim, vem no vai, vem, vai encaixa em mim Joga novinha pra mim, que eu tô afim, vem no vai, vem, vai encaixa em mim Vai prende, relaxa, menina da nada Vai prende, relaxa, menina da nada E vai subindo, vai subindo, vai jogando, vai descendo, vai subindo novinha E vai subindo, vai subindo, vai jogando, vai descendo, vai subindo novinha Joga novinha pra mim, que eu tô afim, vem no vai, vem, vai encaixa em mim Joga novinha pra mim, que eu tô afim, vem no vai, vem, vai encaixa em mim Vai prende, relaxa, novinha safada Vai, prende, relaxa, novinha danada